Fala galera, motociclista, crazy people em geral, eu sou Brito Fantasma, estou esperando geral, todas as quartas, às dezoito horas, horário de Brasília, no meu programa A Hora do Fantasma, com bate-papos, dicas de eventos, notícia do mundo biker e da galera do skate e muito, mas muito rock, porque quarta é dia de rock, é aqui na sua, na nossa www.radiomisturebaonline.com.br De Saquarema para o mundo, bons ventos e curvas sempre suaves, aguardo geral! Mistureba, onde os amigos se encontram? Mistureboli Música Música Música